Aromaterapia, óleos essenciais também serve para embelezar, serve para aplicar na área da saúde? Então, este vídeo aqui vai mostrar que sim, aromaterapia pode ser usada nos cabelos, para deixar os cabelos mais brilhantes, mais volumosos, volumosos no sentido de nascer novos fios, não deixar o cabelo quebradiço, proteger o cabelo. Então, fique aqui neste vídeo para você conhecer um pouco mais sobre isso. Olá, gente! Aqui é a Larissa Sannefuge, estou aqui para dar uma aula de aromaterapia, nível básico. É uma aula muito gostosa, porque eu vou falar sobre óleos essenciais para os cabelos, né? Então, cabelos com brilho, cabelos fortes, né? Então, tratamento para cabelo quebradiço, queda de cabelo, perda de cabelo, tudo isso aí vocês vão ver neste vídeo. Na tela, coloquei meus contatos, né? Minhas redes sociais. Se você ainda não me segue e ainda não se inscreveu no meu canal, vai lá. Vai lá e me segue, se inscreve, porque vale a pena. Daqui a um tempo, eu vou começar a fazer uns sorteios e vai valer a pena, tá bom? E aí, também tem o Pix, se você quiser fazer alguma contribuição para o meu canal. Então, deixo a minha gratidão. Muito obrigada! E depois que você ver o meu vídeo, assistir completamente, né? Se você gostar do vídeo, deixe um like, deixe um curtir aí para mim, tá bom? Porque isso vai me ajudar muito e eu vou te agradecer de coração. Gente, então, olha aí. Óleos essenciais para os cabelos. Quem diria, né? Que os nossos cabelos também precisam de cuidados com aromaterapia. Cuidados todos nós precisamos e todas as partes do nosso corpo precisam. Mas, quem diria que aromaterapia podia atuar nos nossos cabelos também, né? Mas pode. E deixa um resultado muito legal, muito bacana. Então, olha aí, gente. Quais são esses óleos essenciais? Coloquei dois aqui para vocês. Alecrim e Ilang-ilang. O alecrim é esse rosmarinos officinalis. O Ilang-ilang é a cananga odorata variação genuína. E é até bonito, né? Esses nomes aqui, eles deveriam estar em itálico. Mas eu acabei de esquecer de colocar eles em itálico. Mas eles deveriam estar em itálico. Porque é assim que se escreve os nomes científicos. Mas, enfim. Eu coloquei os nomes científicos aqui entre parênteses para que vocês confiram com o nome popular quando vocês forem comprar, adquirir algum produto. Se você errar o nome científico, então ele tem outras propriedades ativas e não essas que eu estou mostrando aqui. Nossa, mas Larissa, só tem dois óleos essenciais que são bons para o cabelo? Não tem muito mais. Mas eu quis fazer este vídeo somente com o conteúdo do meu e-book. Para você ver que o conteúdo do e-book, ele tem muita coisa. Muita coisa. Parece que é pouco, mas tem muita coisa. Olha, este conteúdo foi retirado do e-book. Ou seja, estes dois óleos essenciais aqui estão no meu e-book. Mas no meu curso tem mais óleos essenciais que são benéficos para o cabelo. E eu vou falar um que é o camomila. Camomila romana, camomila dos alemães. Mas enfim, este vídeo vai conter só estes dois óleos aqui. Indicações. Nós temos então... Para que? Para que eu vou usar estes óleos essenciais para o cabelo? Para que serve? Para crescimento capilar. Tá? Tá bom, mas uma senhora idosa, ela vai... Se ela começar a utilizar estes óleos essenciais, ela vai ter o crescimento capilar? Ou seja, o cabelo dela vai crescer mais rápido? Ou vai estimular o crescimento de novos fios? Depende. A idade da pessoa vai implicar nessa parte dos cabelos, tá bom? Porque na nossa... Quando a gente vai ficando mais idoso, idosa, A tendência do nosso organismo, a nossa fisiologia, ela vai se modificando. As células vão se modificando e tudo vai mudando. Então, um bebê que cresce muito mais rápido, tanto o seu corpo quanto os cabelos, Um idoso, ele não vai ter o mesmo crescimento, né? Que uma criança. Que o metabolismo da criança é mais acelerado do que o idoso. Então, neste caso, idosos, né? Que querem ter o crescimento capilar, Tomem cuidado, tá? Porque não é garantia de você dar certo essa terapia. Precisa ver outras coisas também, tá? Não é só o produto, mas sim o seu organismo. Mas, para uma pessoa mais jovem, por exemplo, de 20, 30, 40 anos, né? Se ela pretende com essa receita, com esse tratamento, O crescimento capilar, ela pode utilizar esta técnica. Queda de cabelo, evita a queda de cabelo, a perda de cabelo, tá? Mas, no Japão, eu tinha visto uma pesquisa Que dizia que nós perdemos 100 fios de cabelo por dia. Então, a queda de cabelo não é você não perder mais nenhum fio por dia. Ou perder apenas 10 fios por dia. A queda de cabelo é uma pessoa que já tem uma perda mais acentuada de fios. E aí, ela vai se equilibrar, se harmonizar. E vai começar a perder a média de fios que uma pessoa perde, né? Que seria 100 fios, segundo a pesquisa do Japão. A caspa, tá? Então, tem indicação para caspa também, para cabelo sem vida, cabelos opacos, né? Sem brilho. Então, é isso. E couro cabeludo oleoso. Se a pessoa tiver couro cabeludo oleoso, E deixa a aparência do cabelo muito ruim, muito feia, né? Com uma aparência que não é legal, pode utilizar também este tratamento, vou dizer assim. Contraindicações. Só vai ter no alecrim. O outro óleo não tem contraindicação. Alecrim, como todos sabem, problemas cardíacos, epilepsia, problemas senais. Não podem utilizar. Pessoas que tenham esses problemas aqui, não podem utilizar o alecrim. E aí vai sobrar só o outro óleo essencial. Modo de uso. Como você vai fazer então? Pegue uma bacia grande, tá? Não vai pegar uma bacia, uma tigelinha pequena, que não vai dar para fazer esse procedimento. Você pega uma bacia grande, coloca uma gota do óleo essencial que você escolher. Se você tiver na contraindicação do alecrim, pegue o outro óleo. Coloque uma gota apenas, uma. E cuidado, porque esses potinhos, eles caem, as gotinhas caem muito rápido. Então, tome cuidado. Não vai colocar mais do que uma, tá bom? Porque a receita é essa. Se você exagerar, não vai ficar mais cheiroso, mais perfumado. Não vai fazer o seu cabelo ficar mais bonito, mais rápido. Vai dar o efeito rebote, que é o quê? Pode acentuar a queda. Você pode passar mal, ter efeitos colaterais. Então, não faça... Não inventa muitas coisas aí na aromaterapia, tá? Para você criar algo, você precisa estudar o curso, tá bom? Então, escolha uma bacia, coloque uma gota do óleo essencial que você quiser, uma gota apenas. E aí, você vai acrescentar água do seu banho, né? Água do chuveiro lá, tá? E aí, você vai misturar com a sua mão, assim mesmo. E no último enxágue do seu cabelo, ou seja, você já colocou o shampoo, enxagou, colocou a máscara, enxagou, colocou o condicionador, enxagou. Agora sim, já está enxaguado. E agora é o último enxágue. Você vai colocar esta água, vai... Você pode esfregar um pouquinho o couro cabeludo, assim, né? Fazer uma massagem no seu cabelo, passando essa água, né? Cuidado para que essa água não caia nos seus olhos, para que não irrite seus olhos. Porque se cair, vai arder muito os olhos, tá bom? Então, já fica essa dica. Cuidado para não cair nos olhos. E em seguida, você vai secar os seus cabelos. Não vai enxaguar de novo com a água, que senão vai perder o efeito. Você precisa ficar com o conteúdo no seu... Com esse enxágue. Esse é o último enxágue. E aí você vai secar os seus cabelos. Não vai abrir o chuveiro e enxaguar mais, tá bom? Porque senão não vai fazer nenhum efeito. Então, aqui estão meus produtos. Eu falei do meu e-book, né? Que tem 30 olhos essenciais. Tem todas as informações úteis sobre olhos essenciais aqui. No meu curso, tem mais do que esses 30 olhos essenciais. Tem isso aqui. Que todo mundo gosta de uma fórmula. Então, tem fórmulas especiais. Tem as receitas. Pré-elaboradas por mim. E também receitas tradicionais da aromaterapia. Que eu coloquei neste curso, tá? Para conhecimento. Só que a parte mais legal é quando você entende o que é aromaterapia. Como utilizar os produtos. Todos os produtos. Não somente os olhos essenciais. E você mesma vai começar a criar suas próprias fórmulas. Novas fórmulas específicas para cada um de seus clientes. Para as pessoas que vocês vão atender, né? A criação de novas fórmulas é muito legal. Essa parte aqui, eu dou todo o apoio. Eu tiro todas as dúvidas. Vocês têm o meu WhatsApp, meu e-mail. Tem todas as minhas redes de contato. E aí, vocês podem me perguntar a qualquer hora, tá? Mesmo depois de finalizar o curso, vocês podem tirar suas dúvidas comigo. Porque eu estarei 24 horas por dia atendendo vocês. Mas, este é o curso de aromaterapia, tá? O meu diferencial é esse. Eu fiz um curso, um curso completo. E eu deixo vocês tirarem as dúvidas. Não somente durante o curso. Mas, como também, após o curso, após, não sei. Quando você quiser tirar suas dúvidas, estarei aqui disponível para tirar as dúvidas. Compras este site, trabalharcomaromaterapia.com.br Então, quem tiver interesse em saber mais sobre meus cursos, meus produtos. Pode me enviar um direct, deixar um comentário, tá bom? Que eu sempre respondo as mensagens. Quem achou este conteúdo útil, então deixe um like para mim. Quem não gostou do conteúdo, deixe um dislike, tá bom? Eu preciso saber o que vocês estão achando deste novo formato de vídeo. destas aulas, tá? E é isso. Minhas aulas do curso é mais ou menos neste modo aqui. Neste jeito como eu falo aqui com vocês. Bom, então, obrigada por terem visto o vídeo. Tudo de bom para vocês. Beijo. Tchau, tchau.